salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui hoje para participar de um minigame desse servidor de fai vem aqui que eu nunca joguei primeira vez está vamos fazer um vídeo zinho aqui nos minigame estou aqui com meu mano puto computacional aqui é o que tem árvore velho que loucura os caras foi tudo que tem árvore ó pelo meio pelo visto aquele mapa ali é doido secreta aí eu zoei né cara os caras que eu ganhei veio de bike agora acho que é por time tá vendo olha agora é time e ela o gente não é do mesmo time você é do yellow né eu sou do azul rapaz essa é do amarelo caraca por outro time agora vamos cobrar nós dois na final nós dois se joga agora bora bora os caras vai ficar os caras ficam putados tá ligado ó caraca é todo time mesmo vambora o show do azul eu vou sair daqui rapaz que o bagulho tá louco não 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 comopling cara gotten se morreu eu nem cliquei para trocar de carro e trocou de carro mano mas são boar lines de nadal Flo aí mas eu acho que o chute o jogo não passar eu sou do time azul, só tem um do meu time, vixi o amarelo tá forte hein, e o verde também tá forte é o verde que vai ganhar teu foi o primeiro ritual não, mas é porque nós é só treino pô, só teste só olha o outro derrubando todo mundo amarelo lá, que tá com um caminhãozinho ali, o Mintz não sei o que olha lá, ele derrubou dois já cara, esse caminhão é pesado demais, pô, é sacanagem isso aí tinha um que tava com aquele caminhão de lixo gigante, ele vai de ré hein, ô carabe das manhas ih, mas não fica de lado não só sofrendo o cara pra virar virando o bitrem, porra, aqui ah, que carreta que o cara tá que é louco ah, quebrar as coisas da ponto mano quebrar o que, essas essas caixas, essas paradas ah, entendi e aquela bola ali, será que dá pra bater e derrubar ela? pô, agora o verde tá forte, só não arrasar o caraca, o verde tá forte hein ah, os cara vai se matar tô de vermelho tá ali, sua vó passeando ali em cima tô vendo, tô vendo, é um verde que tá tentando, o amarelo lá do minicar, do minicupe aqui ó esse cara tá doce atrás dele ah vai trocar de veículo trocou, pegou limousine, nossa senhora, esse cara só pede limousine é um caralho de ruim ih, morreu oxi oxi ó trocou de carro na hora ah, bem fudendo pegou o carro pequeno o cara pegou o carrinho de controle remoto é sacanagem véi olha ele batendo ah, mas aí ele foi idiota né não, não, não ele fugiu só como que ele quis peitar logo uma Kombi, mano uma Kombi, um churgão o verde tinha cinco, só tem dois agora eles se mataram, a maioria é olha lá você viu ali que um verde matou o outro ali no shot esse cara viaja olha lá o círculo vermelho ali no meio agora aham ele tem que ir lá ah, o cara atrás dele nossa, quase que ele falece o cara vai e entra uuuhuu oa 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 parece ih, 12, 12 pô tá torcido não win win é triste ué, time verde tem mais gente p*** é, vem denunciar não, isso ai não vale não, mano pô, agora tem que dar certo, hein vamo lá time verde Ah tá, só o time vermelho já começa com seis, coitado esse cara. O verde e o azul começam com sete, só com mais três. O amarelo também, daqui um morreu, olha lá. Olha o cara de bitrem, viado. Batei um. Morridinho. Ué, o cara sumiu? Não, me batei. Fui, Jeff. Fui, Jeff. Você tá vivo? Não tem um maluco blindado ali, não. Esse maluco, o Bro, o Bro, não sei o que ali, ó. Eu levei um, cara. Olha o outro de caminhão ainda aí. Nossa, esse caminhão é pelão. Nossa senhora. Aí é pelão demais, né? O tamanho de caminhão, velho. Isso aí é blindado, mano. Tem que ser. Tem que ser. Olha o nitro. Nitro pra rampar ali. Ai, se matou. Ai, 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 ai. Nossa, cara de pé. Manobra, manobra. Olha lá a bola que eu falei pra você derrubar. A bola de boliche caindo. Caindo. Tá aí mesmo. Os cara bate pra nem costa, mano. Olha lá. Olha lá. Não sei se conseguir tombar, né? Segue a bola de boliche lá. A bola de boliche vai matar alguém lá embaixo. Ah, velho. Tá caindo lá. Dá pra sair com a câmera lá pra baixo. Fora da arena. Tá caindo ainda a bola? Ah, eu tô seguindo aqui pra ver. Vai cair no chão quase agora, né? Caiu. Tá bem baixo agora. Rapaz, se esse amarelo não ganhar, é marmota, hein? Ah, não. O azul tem que ganhar. Meu time. Pô, vai azul de moto. Ah, ele vai tocar não, pô. Aí você ferrou ali. Se é do time o quê? Verde? Amarelo, né? Pô. Pô, seu time tem chão. O cara só toca por moto. O cara é azarado, hein? Nossa, cara. Se mata. Nossa, a sorte dele que tinha esse marmelho azul. Nossa, não. Nossa, dele. O que? Não, não. Não, não. Bugou pra nós, bugou pra nós. Ele deve ter desviado. Não. Pra mim o caminhão jogou ele lá embaixo. Ele voltou. Ele vai tentar trocá-lo, ó. Seu cara tá esperando ele trocar, ó. Olha lá, lá, lá. O cara é malandro, velho. Eu tava esperando ele trocar. Tem dois ainda no de amarelo. Ah, mas aquele cara ali não troca aquele caminhão ali. O outro de amarelo. É da polícia. E se joga ele não precisa comer amarelo, hein? O cara tiver... Vai ter... Vai... Vai encarar ainda. Mas é feitudo, hein? Não tem como encarar esse cara, mano. Cê é louco. Esse Lucha aí, ó. Quanto que ele já matou. Ah, correu. Nossa, o maluquinho ali em cima. Amarelo. Seu time ganhou. Olha o Lucha. Ele matou um só. Não matar três nessa agora aí é sacanagem. Caralho. Três eu mato. Três eu mato. Três eu mato nessa agora. Vambora. O cara de caminhão já, velho. Cê é louco aí é sacanagem. Olha o time verde todo parado ali. Parece que os caras estão no Discord falando a estratégia do jogo. O cara tá de busão lá embaixo, velho. O cara tá de busão, velho. Vou pegar um de moto aqui, hein, maluco. Pô, agora nós tem que ganhar, hein. O tangente do meu time. Ah, eu vou encarar aquele cara do... Ih, o caminhão. Encarar esse cara do caminhão, hein, mano. Ai, boa. Tem dois. Um se matou. Cadê o outro, rapaz? Ah, eu tô vivo, cara, viu? Cê desacreditou de mim? Eu sou um bom. Eu tô vivo também, pô. Cê tá vivo? Olha ele tu. Caraca, velho. Olha você ali. Deixa eu pegar aqui uma notificação. Nossa, o cara... Meu time, velho. Quase me matou. Pô, é sacanagem, hein, fruta. Porra. Tá de sacanagem? Eu vou atrás do vermelho. Boa tarde, senão, cara. Te bataram. Não, não, cara. Eu ia tentar te ajudar, cara. Caralho, que desgrofa. Esse cara tá dando mole aqui. Ih, ganhamos. Ah, não. Caralho, ele sobrou os patos, seu? É, cê viu? Nós é foda, cara. Com uma guardinha ali. Nossa. Tentar trocar de automóvel. Nossa, os asterisco do seu time quase matou o outro maluco. Do próprio time. Agora eu mato. Agora eu mato. Agora eu mato. Agora eu mato. Mato e vai pro circo. Ah, é o último. Boa. Agora eu mitei dessa partida, hein? Cê é louco. Cadê kill? Quatro kill. Total de kill, quatro. Total de mortes, duas. Eita. Quer tentar outro? Tê que sabe. Vamos voltar. Vai aparecer aí. Pra escolher os mapas, cê vai em voltar para o lobby. Olha lá, ó. Retorno do lobby. Viu aí? Sim. Volto pro lobby. Aí, rapaziada. Vou finalizar esse videozinho por aqui. Servidor de minigame. Pra quem quer dar uma descontraída aí com o RP normal. Só colar no servidor de minigame que cê se diverte bastante. Acompanha os próximos vídeos que eu vou testar outros minigame aqui. Fechou? É só acompanhar. Dê seu like. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.